e vamos lá pessoal fazer nosso leite vegetal há muitas maneiras de nós fazer o leite vegetal aqui em casa nós sempre preparamos este feito com amendoim ele fica com o sabor bem delicioso e parecido com o leite animal normalmente você compra no supermercado um pacotinho que vem 400 gramas aqui eu posiciono um potezinho desse de 100 gramas que dá um total de um litro de leite vamos ao preparo agora aqui a primeira coisa vamos botar um pote desse de 100 gramas né em bastante água deixar oito horas para amolecer a casquinha que ela fica bem assim né fica bem molinha para sair a casca assim você pode colocar tanto água morna como água natural o importante é deixar de molho para ficar sair a casquinha né eliminar casquinha deixar bem assim né E aí aqui já retiramos né a casca das 100 gramas do amendoim tá sem a casca aqui já tá o litro um litro de água aqui ó vamos passar tudo aqui no liquidificador já está aqui vou colocar esse amendoim agora para moer agora aqui já batemos o amendoim ali, agora vamos passar nessa peneira, né, esse voal aqui, vamos peneirar aqui, passar ele para ficar o leite, ficar só o leite embaixo agora. Agora é só escorrer aqui, ó, é só espremer bem. Agora é só escorrer todo esse leite, e esse cuí que fica aqui no saco, dá para fazer bolinho com ovo, põe ovos, faz um bolinho, meia fica muito gostoso, viu, uma delícia, vou acabar de peneirar aqui, assim, pronto, vou só completar aqui. Então o resto da água agora? É, porque dá para unir, ele ficar super grosso. Aqui já deu. Olha, olha a grossura que fica, olha na colher, tá vendo? Pronto, aqui está, ó, aqui está o coisinho, esse coisinho assim, ó, dá para fazer farinha de amendoim. Bolo, bro, né? É, bolinho, ó, fica bem chequinho, ó. É, igual de coco, né? Às vezes a gente faz de coco, é a mesma coisa, de amêndoa, né? Um dos leites melhores que a gente gosta de fazer aqui em casa é esse, né, amor? É, muito bom. Então, botar no café para... Ah, fica uma delícia, o café vai ficar bem branquinho, fica bem gostoso. Então, vamos lá, vou reservar isso aqui, que vai servir para outra receita. E agora, o que é que a gente vai fazer, amor? O que é que vamos fazer agora, amor? Agora vamos separar e vamos guardar, né? É, então aqui a gente separa uma parte que a gente vai usar, e aqui a gente deixa mais um meio litro reservado tampadinho, né, pra não oxidar, porque dura quantos dias essa poção? A três dias. Pois é, então se a três dias, deixa uma parte aqui, eita, até derramou. Aqui, pronto, tampadinho, né, pra não oxidar, o milho tá limpinho, e aqui como a gente já vai usar, a gente já coloca aqui na jarrinha, né? O resto guarda nesse vidro aí, o restinho. Aí, aqui a gente já vai usando. É a metade, guarda a metade em cada vidro, né? Vou botar a metade, não, mas meio litro, né, em cada parte, deu um litro. É, porque essa aqui é 700 ml, esse potinho aqui, eu não vou colocar mais água, eu gosto dele ficar grossinho assim, né? Na hora de usar também, se querer fazer um pouquinho mais fino, né? É, um pouco mais rápido. Olha, que lindo, maravilha, ó. Um litro de leite, 100 gramas de amendoim, um pacote, nós compramos o quê? Quatro reais, saiu um real o litro aqui, um leite vegetal, uma delícia. E aí? E aí? Obrigado.